E Porto Alegre é a sexta cidade no país a ter um plano municipal de atenção à saúde da pessoa com deficiência. A proposta foi apresentada hoje durante um seminário da Semana Estadual das PSDS. Trabalhadores e gestores da saúde de municípios gaúchos participam das discussões voltadas para o atendimento nos postos, hospitais e centros de reabilitação, entre outros. O princípio é de capacitação da rede para as necessidades e peculiaridades do atendimento às pessoas com deficiência. Na essência nós chamamos para uma palavra, um conceito, conviver, ou seja, quando nós convivemos, nós nos ocupamos uns com os outros e nos complementamos. Essa é a visão que estamos defendendo. Em Porto Alegre, as questões da saúde foram divididas em oito eixos e um plano de ações a serem realizadas até 2021, que acaba de ser aprovado pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, depois de um longo processo de discussões. Tem uma obrigação, é implementar ela, discutir ela e levar a todos os cantos do nosso estado, do nosso país, né, o conhecimento dela para que as pessoas tenham a certeza que existe lei agora. Ela só vai realmente representar alguma coisa se nós fizermos a implementação dela. A capital gaúcha é o sexto município no Brasil a cumprir com o plano uma determinação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Para este ano, as ações previstas passam por capacitação de profissionais e revisão da acessibilidade nos atendimentos de saúde. Eu vou chegar no meu posto de saúde, eu tenho acessibilidade física, eu tenho acessibilidade comunicacional, como que eu vou falar se eu não escuto, como que eu falo com essa pessoa? Então a gente começar a levar ações e outros recursos para dentro das unidades de saúde.